Vou ir mais alto! Planar é um plano prático e fácil para dar impulso ao seu lado empreendedor. Com ele, você aprenderá a adotar a mentalidade de quem não espera para ver o que vai acontecer, mas antes, constrói estrategicamente planos que levam para novas atitudes. O autor T.D. Jakes irá alavancar sua carreira profissional e a sua vida pessoal. Ele te incentivará a sair da sua zona de conforto e a confrontar a si mesmo, a correr atrás dos seus sonhos e dos sonhos que Deus tem planejado para a sua vida. Deus vê grandes coisas para o seu futuro. Se você deseja muito ampliar suas habilidades, se lutar por equilibrar realização pessoal e profissional, se sonha em cumprir o destino que Deus tem para a sua vida, saiba, você está pronto para voar. Por isso, aperte os cintos e se prepare para decolar. Legenda Adriana Zanotto